O homem ainda nem chegou, pisou em Porto Alegre depois de uma mega ultra super turnê de ter tocado lá, no lugar sagrado, com a banda. Todo mundo cansado, azar. É isso aí, famoso tem que pegar o cara cansado mesmo, azar. Cansados não, mortos, mas valeu a pena. Valeu a pena? Com certeza valeu a pena. Quanto tempo de viagem, Nelson? Agora, de viagem, eu te pergunto... Todo, todo, todo. Cara, foram, a gente ficou nove dias, nove dias em Liverpool e mais cinco em Londres. E agora onze pra vir até aqui. Até aqui. E aí, cara, Cavern Club? Não tem explicação, cara. Participar de uma Beatle Week é algo, é o ápice que uma banda que toca Beatles pode chegar. Nós fizemos dez concertos em Liverpool, sendo que desses dez concertos, quatro deles dentro do Cavern Club. Um deles, quem assistiu, foi a irmã do John Lennon. Não acredito. Assistiu um concerto nosso, foi muito legal, tiramos algumas fotos com ela. Enfim, uma experiência pra gente guardar pro resto da vida. Mais do que vocês esperavam, então, cara? Não, fomos convidados pra participar da Beatle Week de 2018 e pra participar da Beatle Week da Bélgica do ano que vem também. Tu já tinha ido pra lá antes, né, Nelson? Tinha ido, mas não pra tocar. Não pra tocar, mas já tinha conhecido o lugar. Conheci o lugar. E vocês já tinham ido lá, não? Eu, a primeira vez, você também, né? Primeira vez na Europa, também. E assim, ó, uma experiência fenomenal. Tocar no Cavern, com todo mundo delirando, gritando, sabe? Agitado do jeito que os Beatles agitaram. Não tem explicação, sabe? É, o mais legal foi conhecer a Liverpool e a Inglaterra trabalhando, né? Porque a gente foi tocar, a gente não foi de turista. Então, a gente deu... Esses dez shows que a gente fez lá, teve... Foram dois dias seguidos, se não me engano, né, Nelson Telford? Tu fez o cálculo das horas ali. Foram três shows num dia, depois dois no outro. Tipo, um ao meio-dia. Dez shows em cinco dias. Dez shows em cinco dias. E teve uma coisa assim que foi 36 horas, foram cinco shows. Então, a pegada era forte. E o pessoal lá, assim, eles... Não é que eles gostam dos Beatles. Eles... Não. É um respeito mútuo, assim, não tem... É isso tudo mesmo. Os caras vivem, respiram, tem uns locais, tudo mais. As casas, todas... Eles mantêm as casas, todas muito bem preservadas. As casas onde os Beatles nasceram. É uma cidade que respira Beatles. São templos. E são templos. E especialmente agora nessa época, que é a época de Beatle Week, que é o festival de Beatles, que acontece toda a última semana do mês de agosto de todo ano, a cidade se infesta muito mais ainda de Beatles, né? Porque aí são 70 bandas de 20 países que estavam lá participando desse evento fantástico que a gente teve. E o Cover Club deu 60 anos. Ah, e é verdade. E casualmente a gente teve a oportunidade de participar da Beatle Week, que foi o aniversário de 60 anos do Cover Club. Que maravilha. E como é que foi a seleção, cara, pra vocês chegarem até lá? Muita insistência. A gente persistiu muito. Força de vontade. Força de vontade, muito trabalho. E aí, depois de trabalhar, 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 um dia eles resolveram nos chamar. E no final veio a maior recompensa. Porque das 70 bandas, nós depois recebemos um e-mail. Ah, eu tenho um e-mail. Esse e-mail está... Nós fomos das 5 melhores bandas que mais respeitaram o horário. Sabe, as top 5 bandas, nós estamos dentro das top 5 bandas desse evento. Os ingleses têm essa questão do horário e tal. Alguns problemas, sempre alguns problemas. Muito, é muito... Já quando queria tocar mais, porque se emocionou, né? Não, teve várias bandas que queriam tocar muito, que não queriam sair. É, que eles não queriam sair, mas eles levam muito a sério, realmente. Os ingleses levam muito a sério a questão do horário. E a gente respeitou isso e fomos reconhecidos por isso, né? Disseram, pô, parabéns a vocês. A estrutura do festival, assim, a gente não conhece. A gente só conhece aqui se for assim, a Planeta Atlântica, coisa assim. Lá não era um Planeta Atlântica, era uma coisa que era para ser menor em questões de estrutura. Não era um palco gigantesco. Mas não dá para acreditar no que os caras faziam. Teve um lugar que a gente tocou o Adelphi lá, que a gente, nós tocamos, e aí, tá, agora aproveitem. Eram seis palcos dentro do hotel. Cada um mais legal que o outro. Foi nesse dia que a Julia, irmã do John Lennon, assistiu o nosso show. Que maravilha. Todo o nosso show, aliás, na primeira fila, foi quando eu olhei. Conheceram ela? Conhecemos ela. Quando eu estou tocando ali, quando eu olho, tá, reconheci. Aí ele manda o John Lennon ali na primeira fila, olhando a gente tocar. E eu, meu Deus, meu Deus, tá demais isso, tá demais. Foi uma loucura. Que legal. E agora tá faltando gente da banda ainda, tá? Pois o... O auxílio do show, ele voltou antes, porque ele tinha show. Afinal, quem foi com a gente foi o guitarrista do Nenhum de Nós, o Veco. O Veco. O Veco do Nenhum de Nós. E o Nenhum tinha show antes e ele não pôde, infelizmente, não pôde ficar com a gente em Londres. Ele ficou com a gente toda essa parte de Liverpool, parte de shows. E depois foi só turismo, só alegria. E, infelizmente, o Veco fez muita falta lá, porque a gente formou uma família, né? Com o Veco. E, infelizmente, ele teve que voltar pra trabalhar aqui em Porto Alegre. Mas vai ficar pra sempre. Grande abraço. Nos nossos corações. Abraço, Vecão. Vico. 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 Lá é Vico. 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 Vico, é. Muito legal pegar essas impressões da chegada, né, cara? Depois a gente vai conversar mais, com calma, vocês descansados. A gente vai querer daí ver alguns vídeos, fotos. Com certeza. Olha, o nosso fotógrafo, Felipe Gaeschi, no primeiro dia tinha mil fotos. Sério. Aí deu uma calmada. É sério. Aí a gente disse, calma, calma. Para os cliques. Calma, vai, 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 vai mais devagar, não sei o que. Aí ele disse, não, agora... Aí teve um dia que eu perguntei pra ele, como é que tá? Agora, não. Agora tô com... Entre vídeos e fotos, tô só com seis mil. Ah. Eu diminui um pouco. Então, provavelmente, vai sair ou um livro, ou um DVD, ou até os dois, quem sabe. Vamos ver. Mas que maravilha. Cara, agora é curtir, então. A gente viaja três vezes. Antes, durante e agora depois, né? É verdade, com certeza. Agora é curtir, agora é curtir. Curtição total. Cair a ficha. A ficha, eu não sei quanto tempo vai demorar pra cair a ficha que a gente tocou no palco sagrado do Cavern Club. Isso não tem explicação. Não tem como... Gente, a gente vai continuar acompanhando, deixar a galera chegar aqui, chegando agora, aqui em Porto Alegre. Então, valeu, parabéns. E a gente continua acompanhando, então, pra ver todo esse documento aí que foi feito lá. Com certeza, com certeza. Vamos mostrar bastante coisa, porque material tem. Aí, Nelsinho e os besouros, então, depois de tocar no Cavern Club. Olha as carinhas. Valeu, gente. Você confere tudo aqui no Chega Mais. Programa Chega Mais. Toda sexta-feira, às 20h.